Eu tô fazendo aqui no meu peito Oxi 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 Tchau, tchau. Não é possível, mano. Eu quero só lutear essa mina aqui. Me deixa lutear em paz. Não tem mais uma. Ele dobrado na cabeça, tá ligado? Sim. É, não sei. Eu sei que eu achei mó caro a travesseira e depois cheguei em casa e consegui dormir uma noite sem sentir dor de cabeça. É, então. E olha que eu troquei só a travesseira, mano. Tô esperando o colchão chegar agora. Deu vontade de ir lá e comprar outro só pra quando ele se estragar ter outro. Vai que eu não acho. Caralho, que susto da porra, velho. Caralho, eu não sei como não tô morto. Então, realmente, não tem como não ter morrido dessa vez. Ah, eu vou ver se eu tô passando vergonha aqui. Enfim. E aí, sim, vó de que acabou de comer. Porra, eu acabei de comer mesmo, mano. Você tá muito entendedor de gordice. Meu taceiro, eu não sei. É de verdade, eu não sei como não morri agora. Eu levei muita tira. Aquela arma, Patek, que é muito foda. Qual arma? Aquela lá? Defei, irmãos. Aquela que é muito foda, galera. Eu peguei aqui uma arma muito foda. Ah, tá. Entendi o meme. Caralho, Patek, os caras são muito ruins, né, mano? Você viu? Você viu? Você viu isso de novo? Caralho, você tá no NA? Não, pior que não. Tô no SA. Eu não tô entendendo também. Mano, os caras não tão me matando, mas nem a pau, velho. Eu tô, tipo, Highlander. Tá, Fertilblazer, porra? Agora fodeu, agora fodeu, agora fodeu, agora fodeu, agora fodeu. Eu tô levando um tiro no seu lado. Opa, cê. Ele tirou, deixa eu acertar. Tiraram o quê? Matei mais um. É a terceira vez que os caras engajam primeiro comigo. Moleque, olha quanto tiro esse maluco deu em você e pegou só um pontinho. E errou. Ele errou tudo. Cê viu? Ele errou tudo. Ele deu uns oito tiros ali, mano, com você parado e pegou só um, velho. Cara, eu não tô entendendo. Eu não sou o cara que costuma dar sorte nesse jogo. Tá muito estranho isso aqui. Sabe que eu entrei bugado? Tipo, meu personagem tá, sei lá, teleportando. É, eu acho que... Você ia drogar a cabeça maior pros caras. As gadas vão acertar a tua cabeça com o inbox menor. Galera, mano. Não tá fazendo o menor sentido, velho. E o cara me entregou uma 4x. É, ó, amigo. Não faz o menor sentido isso. Aí, boa. Matei. Uh, caralho. Não sei o cara ia tentar pegar a arma, mano. O cara tentou vir pra porrada. A gente levou o maluco na porrada. Que isso, ó? Que menino. E aí, Felipe? Estamos ao vivo, tá? Estamos? Estamos. Tem provas disso? Ah, olha. Sei lá. Tenta fazer uma piada aí. Vamos ver o quanto tempo demora pra chegar o processinho. Mas eu amo meu seu cu. Será que eu tenho uma atualizaçãozinha do Overwatch hoje, né? Opa. O pior é que eu tô afim de jogar aquele TDM lá, hein, mano. Será que saiu o TDM? Saiu também. Parece ser mó maneiro. Saiu tudo já hoje. E aí, Batfim ganhou alguma aí? Nada, nega. Aquela lá eu ainda tomei uma snipada na panela, velho. Você acredita? Vai, trouxa! E aquela que você ficou meia hora? Você não ganhou, não? Jesus, como esse cara não me matou? De novo? O cara é de 12. Deu colado nele e ele não acertou um tiro, velho. E aí, nesses modos, assim, de carregar carga, essas paradas, você tem que ter um tanque, tem que ter alguém de forte, essas paradas pra você poder quebrar o time. Agora, tanto faz de um tempo a menos, morreu dois, foda-se. Todo mundo igual, você consegue dar conta dos outros caras. Tá ok. Ah, isso é mesmo, né? Se você não tem... Não limita, não dá umas funções, é... É. Fica repetitivo pra caralho. Me esfora um no álcool. Vou pegar um do exército. Meu terceiro. Metade da treta? Eu só tretei com ele, só. Então. É. E tem duas pessoas. E tem duas pessoas, uma é metade, né, ô Mokorova? Não, na verdade. Ele é de humanas, pessoal. Ele explica ciências, não matemática. Caralho, ele é meio atrapalhado. Não, não, não. Eu acho que não, Dreezer. É aquela cera de fechar envelope. É, é esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo. É isso aí. Eu lembro que teve uma época que eu não sei o que tinha de segredo. Se era um filme que saiu... Ah, me enrolei. Meu Deus, buguei o jogo pra caralho aqui. Conta o final para ninguém. Mas aqui tem uma tecla pra super e tem uma tecla pra class ability. É X ou C? É, um é V e o outro tava no F. É, então. Eu acho que o F é útil. E o do V é a habilidade da tua classe, né? A habilidade de melee lá, assim. Então, tipo, você coloca shift espaço pra pular e shift espaço pra agachar. Porque não tem como você usar o mesmo atalho pra duas funções, né? Mas nesse crito você coloca o mesmo atalho pra agachar e pra pular. Tô aí um cara de carro se circulando e buzinando um pro outro. É, aconteceu a Fanta Guaraná já? Não. É Quatt, pô. É Quatt, é Quatt. A Fanta Guaraná não mais é que um rebrand da Copa. É, então. Mas eu achei que era o gosto diferente, né, mano? Não. Eu tinha reinventado o gosto, por isso eu mudava o bagulho. Matei, matei. O meu caiu o pedão. Vou morrer. Deitamos um, ó o amigo dele embaixo. Você tem um tiro só. Vamos lá, vamos lá de carro? Vai, vai, vai. Bota uma pressão. Eu vou aqui dando cover de sniper. Vai, vai, vai. Ah, ficou pressão negativa. Eles estavam olhando pro norte, hein. Tem que ficar ligeiro. Eles estão atrás, eles estão atrás. É, atrás dessa pedra. Ih, Felipe. Oi. Tá difícil aí? Tô vendo o Bane aqui deles chutando o cara. É, esse é o final, velho. É. É ali que é a animação, aliás, velho. Tô vendo aqui, tô vendo ele aqui. Tô atrás dele. A voz dele em inglês é muito boa, velho. Filha da puta, sumiu. Tô atrás dele, não consigo ver ele. Caralho, tem uma nunca chefe. É muito foda a armadura, velho. A armadura da hora. Devei dois times aqui. Tá aí também? Tô colado com os caras aqui, velho. Não sei onde eles estão ou não. Cuidado, eles vão desse lado do morro. Tô vendo, tão aí. Tô mirando você. Um foi pro chão, outro desceu. O outro desceu, morro. Não me viu ainda. Matei, matei, matei. São os dois mortos, são os dois mortos. Se cura, pega um cover e se cura. Eu vou lutear o corpo do segundo que eu matei lá. Ah, peguei aqui agora. Caralho, que susto. Não, flanqueamos direitinho, velho. Flanqueamos lindo aqui. Nossa, eu dei uma cagada. A porra da 4x pra close water é uma merda. Ela é. Qual foi você? Sou eu, tô vendo os caras lá na estrada, mano. Tá, tem uns caras se aproximando de... De buggy, parece. Não, de moto, passaram correndo. Passaram, passaram. Pegar os caras que tão lá na rua mesmo, que eles tão mais em aberto. Ih, mas eles se esconderam, cara. Perdi os caras de... Ah, não, eles tão no choque. Eles tão no choque, eles tão no choque. Ah, meu Deus. Acertei um, beleza. Acertei no baço do maluco. Vambora. Ah, eu errei. Não posso ter errado. Aê, aê. Cuidado aonde a gente veio ali, Botfinho. Ah, errei o pneu, velho. Puta, que parecia que esses caras vão conseguir fugir ainda. Não é possível. Ah, ele atrapalou o amigo. Ah, aquele mal. É agora, ele vai ter que rever o amigo. Eu vou tentar pegar o pneu dele. Boa, estourei o pneu. Já era, vou morrer pro choque. Não tem mais como sair dele, não. E a gente tá no safe ainda, Botfinho. Tamo, nice. Mas vou ficar agora pras costas desse choque. Pera aí, deixa eu finalizar. Beleza. Tem dois caras num jeep lá no 15 que tão mortos. Só que eles tem arma, eles vão tentar tirar na gente anyway. Ó, tô vendo os caras nas casinhas vermelhas. Lá no 195, mano. Ai, errei esse tiro, sabe? Aqueles ali morreram? Morreram. Nice. Caralho, como é que você chegou aí? Tem uma pedrinha ali que dá pra pular do outro lado. Tem que rotacionar a pedra e você consegue ver de frente. Você tem que focar nela, dar uma corridinha, pular e você consegue. Eu tô no topo do pico da piroca aqui, velho. É maneiro. Ah, tô vendo aqui. Viu? Tomar cuidado... É, tomar cuidado do nosso E aí, hein? Que ainda tem espaço pros caras chegarem aqui, velho. E a gente tá fora aqui, vai fechar, Botfinho. Fudeu. Ah, damn. Sério? Dá-se tá ali embaixo, vai pegar o Dá-se. Não, vambora. É a pé, a pé, a pé. Não é Dá-se, não. Que merda. Eu não vi que tava fechando assim, não, mano. Também não. Essa distração pode custar o nosso jogo. Pode não. Pô, tá aqui a gente tá dentro, negativo. Tá bem de boa aqui, velho. Fala se tiver de cara perto da gente. Ó, naquela casa ali, como eu te falei, tem cara. Ah, não parou. Não fechou pra nós, velho. Já vamos avançar? Calma, 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 calma. É, do outro lado dessa casa. Puta, esse campo é foda, velho. O que deve ter de cara deitado aí agora não tá escrito. Ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Na casa? Acertei uma bala nele. Viado, deitou no meio da grama lá. Vai, vambora, vai, vai, vai. Dá pra pegar um cover do... Passa pra onde? Você tá indo pra casa, mas a casa tem gente, nego. Você tá ligado, mas a gente tem que passar por trás dela, velho. É atrás dela o negócio. Vem, vem por aqui, a gente vai escondido. Tô indo, tô indo. Cuidado que os caras na nossa direita aqui, lá. Isso aí. Oito vivos. Ah, eu tô vendo um cara deitado ali, peraí. Tá morto. Ah, vai fechar essa porra. Atifinho, eu vou deitar aqui nesse... Ah, porra, eu corri pro lugar horrível, mano. Atif, eu vou jogar no... 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 Por cima aqui, os caras vão atirar em mim agora, eu tô fudido. Deitei um. O amigo dele tá aqui em cima, eu preciso achar o amigo dele só. Tá em cima, tá bem em cima do morro, tá no cucuruto do morro. Pegou ele? Não achei, mano. Alguém deve ter matado ele, porque... Ele desceu aí, ele desceu aí, cuidado. Tem quatro fios, é nóis e mais dois, Matifinho. É nóis e aqueles dois tavam do outro lado. Inclusive eu tô vendo um, ele tá deitado ali. Aonde? Matei, deitei, deitei. Tô vendo o outro já. É, tá no meu 3, 4, 5, mano. Aí, matei. Boa time. Caralho. Uh, garoto, vitóriinha linda. Uh. Mano.